Nesse final de semana, uma situação que está dando muito o que falar tem a ver com a decisão tomada pela equipe Williams, que optou por tirar Logan Sargent de seu carro para que Alex Albon, que destruiu o seu logo no TL1, pudesse correr nesse final de semana. Sargent se mostrou bastante insatisfeito nas entrevistas, mas teve que aceitar, já que sua vaga para o ano que vem não é garantida. Mas quem também comentou e deu uma resposta bem interessante sobre essa situação toda foi Max Verstappen, que falando em entrevista após a classificação disse Claro, é uma droga para Logan. Do lado da equipe e do aspecto do desempenho, eu entendo o motivo de eles terem feito isso, mas não é legal. Se eu teria desistido do meu carro nesse caso? Bem, não na minha posição, eu não faria isso. Eu já estaria no avião para casa. Se isso tivesse acontecido, eu também teria batido o meu próprio carro, então ninguém seria capaz de pilotar. Bom, mesmo brincando, Verstappen mostra que não concorda com a decisão tomada no caso de Sargent. Mas e você? Concorda com Verstappen e seria melhor bater seu próprio carro para evitar que seu companheiro de equipe corra? Tchau! 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 Tchau!